A cunha, menino! Eu não podia virar as costas pro povo capixaba! Olá, eu sou Rocine Tonho dos Curos, que há 20 anos entro no seu lar, através do rádio e da televisão, e agora venho lhe comunicar uma importante decisão que acabei de tomar. Coloquei o meu nome à sua disposição para, nessa eleição, ajudar a mudar. Dando assim para a sociedade capixaba a minha contribuição, resolvi a deputada estadual me candidatar. Como a maioria do nosso povo, eu também já me cansei de ver tanta corrupção. Por isso mesmo eu aceitei esse grande desafio, pois sou um trabalhador que nunca desanimei. E assim como toda pessoa de bem, dificuldades e crises enfrentei. E por um Brasil que eu quero, justo e honesto, sempre lutarei do lado do povo capixaba, que me deu tudo que na vida eu conquistei. A minha carreira de sucesso no Brasil foi aqui que comecei. Com as pegadinhas do rádio, que com muita gente brinquei. Nos programas de TVs e jornais, por onde trabalhei, até chegar na TV Nacional, onde com fé em Deus, sempre estarei. Na Escolinha do Gugu foi onde mais tempo passei e o Espírito Santo sempre esteve presente nas histórias que contei, com muito orgulho desse povo capixaba que sempre admirei. Hoje tenho no meu programa Bom de Papo a oportunidade que esperei de valorizar as coisas dessa terra através das mais de mil pessoas que entrevistei. Ao longo desses quatro anos, de Rocine Macedo, me apresentei, sem deixar de lado o Tonho dos Couros, personagem com o qual me consagrei. Com a coragem de sempre falar a verdade, pois dela nunca me afastei. O humor sempre será minha arma e ela sempre usarei, em prol do povo capixaba que sempre respeitei. Nessa eleição, a esperança de todos nós é renovar de verdade. Para acabar de vez com a corrupção, só votando em quem tem honestidade. Por isso sou candidato a deputado estadual, colocando meu nome, imagem e credibilidade a serviço do povo capixaba, dando a minha palavra e fidelidade, que nunca os decepcionarei. E se você quiser me dar essa oportunidade, vote 11223. Rocine Tonho dos Couros, 11223. Acunha, menino! Eu amo vocês de verdade! Obrigado! 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 Obrigado!